Eram por volta de duas horas à tarde, quando a polícia militar tentou abordar um veículo suspeito nesta rua de Chapecó. Como ele estava nessas atitudes suspeitas, foi tentada a abordagem pela guarnição policial. Ele não acatou a ordem de parada, foi perseguido até a região do bairro Pinheirinho. Depois de quase dois quilômetros, o veículo suspeito subiu este barranco e bateu em uma árvore. Um homem saiu do carro e começou a fugir a pé. A guarnição parou a viatura ali próximo, foi atrás dele, inclusive viu ele saindo com um pacote, devia ter alguma coisa, provavelmente drogas, de dentro do carro. Logo após, sem que os policiais percebessem, o veículo dele veio a pegar fogo, atingindo também o veículo da polícia militar. O fogo destruiu completamente os dois veículos. Hoje pela manhã, a viatura já estava no pátio da polícia militar. Ela foi recebida pelo batalhão há um mês e era igual a este palio weekend. O homem alegou que fugiu da polícia, pois estava sem a carteira de habilitação. Mas ele já tem passagens por assalto e formação de quadrilha. Ele foi preso e conduzido até a delegacia, onde foi lavrado um termo circunstanciado somente pela direção perigosa que ele teve durante a sua fuga, já que não foi localizado o material que ele estava portando quando saiu do carro. Então, vamos lá.